Olá, você está no Fatos Fantástico. A Marinha Russa anunciou a descoberta de cinco ilhas que emergiram em meio ao derretimento de geleiras no ar. As ilhas foram cartografadas em uma expedição realizada em agosto e setembro. Estavam escondidas sob geleiras, disse o chefe da frota, o vice-almirante Alexandre Mosseivé, acrescentando ainda que não foram batizadas. Elas estavam localizadas na Baia Divisi, frente à Nova Zembla, um grande arquipélago montanhoso com duas ilhas principais. Antes eram geleiras. Achávamos que fazia parte da mesma geleira, acrescentou, explicando que o derretimento, o colapso e as mudanças de temperatura fizeram essas ilhas ficarem expostas. A perda de Graciares no Ártico entre 2015 e 2019 foi maior do que qualquer outro período de cinco anos anterior já registrado. A Rússia instalou uma série de bases militares e científicas no Ártico nos últimos anos. O interesse é crescente à medida que o aumento das temperaturas vai abrindo novas vias para a navegação e torna possível que sejam explorados recursos minerais até então inacessíveis. Olhe! 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 Além disso, a instituição confirmou a existência de uma ilha que previamente havia sido cartografada como a península de Al-Islande, parte do arquipélago da terra de Francisco José, ao oeste de Nova Zembla. Elas foram identificadas pela primeira vez em 2016 pela estudante Marina Migo Nova. Isso aconteceu durante uma expedição do curso de uma academia naval em São Petersburgo, do qual Marina fazia parte. Contudo, de acordo com o Ministério da Defesa russo, para que os locais fossem adicionados aos mapas, foi preciso que os especialistas visitassem o local e comprovassem a descoberta. As ilhas estão localizadas na Baia Divise e têm tamanhos diferentes. Variam de 900 a 54,5 mil metros quadrados. O arquipélago que elas estão, em Nova Zembla, era usado para testes nucleares durante a Guerra Fria. Foi lá que, em 1961, a União Soviética testou o Tessar Bomba, a arma nuclear mais potente da história. Pela descoberta, Marina recebeu um diploma honorário da Sociedade Hidográfica Russa. Hoje ela trabalha como engenheira naval nas frotas da Marinha do Norte do país. A perda de gelo é uma ameaça potencial ao aumento dos limites das águas oceânicas. E podem trazer alterações no ecossistema ártico. Por causa do aquecimento da atmosfera, fica perceptível o derretimento do gelo perene e permanente, visto que a maioria das geleiras é pequena em relação às vastas camadas de gelo no mar. O monitoramento global de medição Iceland Space deixa claro que as geleiras estão desaparecendo. E a perdida é assim, a primeira vez que as geleiras estão aparecendo. E a grandeminute deket, figurava-te toda a heróicaús�ália desin Nunca Cola, e chegar lá atrás 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 debal es ter castidade. A reservada é um lugar para os médicos, Vamos ao meio da item em relação A desfeляется que as breึga se sente linda e manda. Legenda Adriana Zanotto